Paz com todos, gente, eu só vou fazer mais um vídeo pra você, direto ao assunto. Teve um irmão músico, irmãos, que ele me escreveu uma mensagem, e é o seguinte, ele disse o seguinte, irmão Genésio, eu não aguento mais ficar na congregação, as coisas que estão acontecendo, e eu vou sair da congregação, e eu queria falar pro irmão o seguinte, eu sou músico, o que eu devo fazer? Devo escrever uma carta lá pro ministério, dizendo que eu tô saindo, que eu tô me desligando da orquestra, ou não escrevo nada e simplesmente saio, o que o irmão me indica fazer? Então eu vou colocar essa mensagem aqui pra vocês, aliás, coloquei essa mensagem pra vocês, pra que vocês dêem a sua opinião embaixo aí do vídeo. Vocês acham que o músico que se desliga, ele deve escrever uma carta de demissão lá, ou carta de desligamento, dizendo que tá se desligando e os motivos? Se quando ele entra na igreja, ele não assina nada, ele não recebe carteirinha de nada, ele, entendeu, ele é uma pessoa lá, um colaborador da orquestra, sem vínculos com a igreja ou com a orquestra, ok? Então o que vocês acham? Eles devem realmente fazer essa carta? Eu dei uma carta lá, se ele quiser fazer, eu dei os moldes da carta, né?